Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? O nosso tema agora é, essa pessoa tem medo de me perder? Essa pessoa sente ciúmes de mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem medo de te perder e se ela sente ciúmes de você. Mais uma do nosso canal Enigma do Oriente, vamos descobrir agora, juntinhos aqui ó. Se essa pessoa tem medo de te perder e se ela sente ciúmes por você, de você né? Bom, já de antemão quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem participado do canal com um comentário, eu leio todos os comentários tá gente? Vocês colocam o comentário lá, eu leio todos. Muito obrigado por estar participando do canal né? Gratidão total a vocês. Será que essa pessoa tem medo de te perder? Será que ela tem ciúme de você? Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir aí tá pessoal? Quero lembrar vocês também da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário. Quero agradecer a todos os tarólogos também que estão olhando os vídeos aí, têm deixado o recado. Gratidão, juntos somos uma família tá? Todo mundo tem sua luz. Eu respeito todos vocês também gente. Respeito, admiro, tem canais aí maravilhosos aí que eu tô sempre olhando. Muito obrigado aí. É sempre bom a gente poder ajudar o próximo. Eita, tô errando até os baralhos aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá pessoal, agora peguei o baralhinho certo. Ele ou ela tem medo de te perder, pessoal. Sente ciúme de você. Traz energia dessa pessoa pra cá. Traz energia desse ser amado pra cá, pessoal. Depois que fizer os montinhos, a gente inicia, a gente entra numa conexão com as cartas e faz a nossa escolha, né? Bom gente, lembrando a vocês que é uma tiragem com uma energia pra muitas pessoas, tá? Então não tem como combinar. Tem gente que coloca no comentário, ah, mas é isso, é aquilo. Gente, é uma energia pra, é uma tiragem pra várias energias. Se você não quer ficar com dúvida, faça uma consulta particular. Por isso a importância de uma tiragem só com a sua energia. Até porque uma pessoa não vê só no meu canal. Ela sai daqui e vai pra outro canal. E com isso você vai tendo várias informações diferentes. Aí você não sabe o que faz. E fazer a cobrança numa tiragem com várias energias não faz muita lógica, não tem muito sentido. Combina, sim, pra algumas pessoas. Porém, você vai ter melhor resultado quando você fizer uma consulta com a sua única energia, tá bom? Bom, os quatro montinhos estão feitos aqui, tá, pessoal? Montinho 1, a vela da cor amarela. Montinho 2, a velinha da cor vermelha. Montinho 3, a velinha preta e branca. E montinho 4, a velinha azul. Faça a sua escolha. Mentaliza a cor da vela que você mais sentir vontade de escolher. Você mais sentir uma atração, uma química. Se não conseguiu fazer a sua escolha, você dê uma pausa. Eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar extenso, tá bom? Pra quem escolheu a opção número 1, a vela da cor amarela, tá, pessoal? Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder. Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder. Mentaliza a pessoa, por favor. Será que essa pessoa tem medo de te perder? E vamos também saber se ela sente ciúmes de você, tá? Você só tem que mentalizar a pessoa, por favor. Pra quem escolheu a opção número 1, a vela da cor amarela, se essa pessoa tem medo de te perder. Gente, essa pessoa tem muito sentimento por você, tá? É uma pessoa que pode até estar longe de você, mas ela tem medo de te perder, sim. Tem vontade de ir até você. Ela te vigia. Procura saber o que você anda fazendo, tá, gente? Essa pessoa é uma pessoa que ela fica pensando o que você pode estar fazendo. E falo mais. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer uma... Ela quer ter você novamente na vida dela. Por que eu falo novamente? Porque tem pessoas aqui que estão separadas, tá, gente? E essa pessoa quer uma reconciliação com você. Por isso esse medo de te perder. Eu vejo essa pessoa querendo uma aliança. A pessoa tem muita paixão, tem muito desejo por você. E eu vejo que ela está com uma visão diferente sobre você, tá? Eu vejo que ela vai se aventurar e vai arriscar voltar para os seus caminhos. Para quem está com essa pessoa, essa pessoa quer um elo ainda maior com você. Ela quer realmente você de vez na vida dela, no caso. E morre de medo de te perder. Ela quer uma estabilidade total, uma segurança, porque aqui o medo de te perder é muito grande que essa pessoa tem, tá bom? Sem você essa pessoa fica doida. Teve até pessoas aqui que já brigaram, tá? Estão um pouco afastadas, por isso o medo está até maior. Esse medo que... O medo está maior. O medo em relação a te perder. Pelo fato de vocês terem terminado, terem brigado, deixa essa pessoa mais confusa ainda. E o medo dela aumentou, tá? Ô Igor, e essa pessoa, ela tem ciúmes de mim? Muito ciúme, gente. Ela tenta cortar esse ciúme, diminuir, mas não consegue. E depois desse afastamento, desse corte que houve aí pra maioria das pessoas, o ciúme dela só aumentou. Por quê? Porque essa pessoa tem sentimento por você, te ama, só que é uma pessoa muito orgulhosa também, tá? É uma pessoa que ela quer resgatar a relação ainda, ela sonha e deseja isso, só que é uma pessoa que tem confusão emocional muito grande. Ela tem medo de te perder, tem ciúme e tem orgulho. Não faz nada para se reaproximar. Então o que acontece? Não dá pra entender. Por isso que você que escolheu a sua opção fica confuso. Por quê? Se a pessoa tem tanto sentimento por você, não demonstra. Fica indecisa. Tem uma confusão emocional. Aí vocês brigam, se separam. A pessoa fica com medo de te perder. E, além de tudo, a pessoa tem ciúme, você fica sem saber o que fazer. Só que essa pessoa aqui tem sentimento, te ama, gosta de você. Mas, infelizmente, é uma pessoa muito confusa, tá? Se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Opção 2, a velhinha da cor vermelha. Ele ou ela tem medo de me perder? Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todo mundo que tem compartilhado esse vídeo. Tem se inscrito no canal. Gratidão, pessoal. Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder e tem ciúmes de você. Para você, meu amigo, que escolheu a opção número 2, a vela da cor vermelha, essa pessoa sente saudade de você, sim. É uma pessoa que, é uma pessoa que ela quer um recomeço com você para a maioria das energias. Ela quer renovar as coisas, tá? Vocês têm uma conexão muito forte. A pessoa sabe que te ama, tem muito sentimento por você. Essa pessoa, ela está cada vez mais apaixonada por você. Ela quer unificar ainda mais esse relacionamento, tá? Essa pessoa, eu vejo ela querendo você de uma forma mais sólida, mais firme. Ela quer trazer uma estabilidade para esse relacionamento, tá? Ela quer mais segurança. Existe um amor aqui muito forte. Essa pessoa, é uma pessoa que hoje, hoje, você tem uma importância maior na vida dela. Ela quer realmente trazer uma mensagem positiva. Ela quer uma harmonia familiar com você, tá? Ela quer vivenciar bons momentos. Essa pessoa tem muito sentimento por você, tá? Só que ela também esconde esses sentimentos. Não revela. Tem muito medo de te perder por achar que você é muito pra ela ou achar que você não corresponde a ela da maneira... Ou achar que ela não te corresponde da maneira que você merece. Com isso, essa pessoa acaba tendo medo de perder você. Igor, ela tem ciúmes de você, de mim? Pessoal, o ciúme de você, ela tem bastante também. Por quê? Porque ela não consegue realmente demonstrar tudo o que ela sente. E ela acha você uma pessoa incrível. Uma pessoa que todo mundo gosta. E com isso, você desperta o ciúme dessa pessoa. Muitos aqui estão afastados, estão bloqueados um do outro também, tá? Essa pessoa aqui tem sentimento por você. A pessoa, eu vejo que ela é uma pessoa que realmente não fala muito, tá? Parece que vocês se afastaram. Ela virou as costas sentindo amor, tá? Só que ela vai renovar essa energia. Vai deixar o passado pra trás. E vai realmente voltar. Vai esquecer o problema que aconteceu entre vocês. Pelo medo de te perder, ela volta e volta. Ela tem ciúmes. Ela quer te encontrar. Ela está nos seus caminhos. E ela vai agir realmente de uma forma diferente do que ela já tem agido. Por quê? Longe de você, o caminho dessa pessoa fica totalmente ruim. As coisas não dão certo. Ela fica triste. E sente ciúmes. Sente sua falta. Tem medo de te perder. Pra quem não está separado, essa pessoa, ela tem algum tipo de bloqueio que não deixa ela revelar os sentimentos. Por isso, ela fica com medo de te perder. E tem muitos sentimentos por você. Tem ciúmes também demais, tá bom? Essa foi a tiragem número dois aqui. A velhinha da cor vermelha. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos feitiços de especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? E também temos a consulta completa também, tá? Que são 30 minutos via videochamada, onde você pode perguntar o que você quiser e também está na promoção. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Vamos para a opção número três. A velhinha da cor preta e branca, pessoal. Velhinha da preta e branca. Ele ou ela tem medo de te perder? Mentaliza aí, por favor, e vamos descobrir se essa pessoa tem medo de te perder. O canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. É o canal da coruja. E vamos ver se essa pessoa sente ciúmes de você. Atenção, vamos ver, vamos ver. Bom, pessoal, para quem escolheu aqui a vela preta e branca, a opção número três, essa pessoa tem medo de me perder, Igor? Essa pessoa é uma pessoa que tem muito sentimento por você. Vocês estão juntos. Eu vejo alegria, felicidade. Eu vejo possibilidade total de vocês se comunicarem cada vez mais de uma forma mais ampla. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem porque ela tem medo de te perder, sim. Já existe um amor enraizado. Vocês juntos, vocês têm alguma ligação, possibilidade de uma relação kármica, tá, gente? Você pensa nessa pessoa, ela pensa em você no mesmo instante. Geralmente, vocês se comunicam por pensamentos. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer trazer uma mudança para essa relação de vocês. Eu vejo ela se movimentando para isso. Pensa demais em você. Pensa em conversar com você. Pensa em te mandar mensagem. Muitos aqui estão distantes um do outro. Você não sai do pensamento dessa pessoa. Essa pessoa pensa demais com medo de você conhecer uma outra pessoa. Essa pessoa tem medo de te perder, sim, tá? É uma pessoa que você representa muito para ela. Se você não está separado dessa pessoa, essa pessoa pretende mudar ainda mais essa relação, deixar ela num nível diferente, tá? Porque essa pessoa tem sentimento por você. São sentimentos reais que crescem cada vez mais, tá? E a pessoa deseja cada vez mais poder conversar com você, poder se abrir, poder fortalecer esse elo. Tudo bem, Igor. Já sei que essa pessoa tem medo de me perder. E agora eu quero saber o seguinte, Igor. Essa pessoa é ciumenta? Tem ciúme de mim? Gente, muito ciúme. Te vigia. Presta muita atenção em você. Quer saber o que você anda fazendo, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que se sente insegura, tá? E isso faz ela sentir bastante ciúme de você. Mas eu vejo que no final de tudo a segurança vai existir, essa pessoa se movimenta na sua direção, vai se entregar de vez, porque esse amor veio para ficar ou está vindo para ficar de vez. Para quem não está junto, essa pessoa volta para o seu caminho, é uma reconciliação. Para quem está junto, essa pessoa vai se entregar cada vez mais, porque você já é parte da vida dessa pessoa. Que bonito, hein, gente? Essa é a energia da opção número 3. Se por aventura você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aqui, ó. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, é especialidade na área amorosa, tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Quero agradecer a todos os comentários, eu vejo, eu olho, leio todos os comentários. Então continue mandando seus comentários, dê sua opinião de tema, diga a sua cidade, o estado, o país que você está falando. Quero mandar um alô para o pessoal de Portugal, Portugal, Alemanha, Noruega, Suíça. Gratidão, pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, geral, curtindo o canal Enigma do Oriente. Opção número 4, opção da vela da cor azul. Vamos ver aqui, para quem escolheu a opção número 4, se ele ou ela tem medo de te perder. Canal Enigma do Oriente, vamos ver se tem ciúmes de você. Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número 4, a velhinha da cor azul, se essa pessoa tem medo de te perder. Amor tem, bastante. A pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos reais, tá gente? A pessoa gosta de você, porque você traz segurança e estabilidade para ela, estabilidade afetiva que eu estou falando, tá? Essa pessoa gosta de você e é real, tá? A pessoa sabe que vai viver bons momentos com você, e vai ter uma harmonia com você. E tem muito amor aqui. Só que essa pessoa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que tem muito medo de te perder, sim. Você representa para essa pessoa muita paixão, você representa para essa pessoa, representa para ela muita força, representa uma visão diferente, essa pessoa tem muito foco no amor que tem por você. essa pessoa tem muito foco em você, e ela quer ter uma estabilidade, uma segurança maior com você. Só que esse medo de te perder traz um obstáculo para essa pessoa. Essa pessoa fica muito assim, né? Ela não sabe como agir, por isso tem medo de te perder. E quem está separado aqui, está bloqueado, isso aumenta ainda mais o medo dessa pessoa te perder. Por quê? Houve esse momento onde as coisas desandaram aí para algumas pessoas, por isso esse medo de te perder ficou maior. Para quem está junto, é uma pessoa orgulhosa, ciumenta e com isso faz essa pessoa ter medo de te perder. Embaixo, vamos ver se ela tem ciúme de você. Bom, para quem está separado, já falei que essa pessoa tem ciúme de te perder porque tem amor, o amor já é profundo, a pessoa te vigia, procura saber onde você está, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que domina, é uma pessoa dominadora, e é uma pessoa que o seu amor é muito forte para essa pessoa, o que ela sente é muito positivo, e essa pessoa quer ter cada vez mais sucesso com você, por isso que ela cuida de você, mas também tem muitos ciúmes, isso é para quem está junto. Para quem não está junto, gente, essa pessoa morre de ciúme de você, vai te procurar, não demora, é, e porque tem amor, esse afastamento deixou essa pessoa com mais certeza do que ela sente por você. Essa foi a tiragem de hoje, se você achar que não está combinando com a sua realidade, você já sabe, faça uma consulta particular, 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, gratidão, um beijo.